Segura essa moda E ver a lua cheia deitado no chão Aqui nós estamos só de passagem Então aperta o cinto e curta a viagem Sou do tipo que não deixa nada pra amanhã Quem gosta de curtir a vida eu já sou fã Nunca pude fazer plano, a vida é agora Então sai do sofá, tem um mundão lá fora Aproveite o caminho, não se preocupe com a chegada O passado é só história, o presente é uma dádiva Aprecio o vento no rosto, namoro a paisagem da estrada Porque numa dessas curvas pode ser nossa parada Minha casa é o mundão e se quiser me encontrar Eu tô bem ali onde a felicidade tá Alright